E aí, pessoal do YouTube, sejam bem-vindos a mais um vídeo nesse canalesco e enxadrisco. E no vídeo de hoje, sim, iniciamos a cobertura desse evento sensacional, Championship Tour etapa final, e hoje teve uma partida que roubou a cena do dia. A partida jogada entre o norueguês Magnus Carlsen e o polonês Jan Duda, atual campeão da Copa do Mundo Feed, um jogador extremamente forte, mas nessa partida a gente teve três lances, três jogadas que foram um assombro, inacreditáveis, com um desfecho na partida que não se vê todos os dias com toda certeza do mundo. Então te segura na cadeira pra não cair, e vamos a essa partida que foi uma loucura agora. Então, pessoal, aqui estamos nós, e de brancas estava o norueguês Magnus Carlsen contra o polonês Jan Duda, e o Magnus começa com ele mesmo, o quê? D4ino sólido, feito uma rocha grubiana. Seguiu, cavalinho F6, C4, E6, cavalinho C3, D5 lutando pelo centro, e aqui chega o momento da trocação. C por D5, cavalo por D5, cavalo F3, C5 e E3, tudo normal. Ambos os jogadores vão lutando pelo centro, controlando, desenvolvendo as peças. Observem que o E3 do Magnus já traz a ideia de desenvolver o bispo de casas claras, e nessa posição o Duda vai pra troca. Tomem D4, E por D4, e aqui o Magnus fica com o peão isolado, mas em contrapartida ele também consegue muita mobilidade pros dois bispos. As duas diagonais estão livres, as peças dele estão saindo, o Duda aqui ele vai pra uma linha muito, muito concreta. Cavalo por C3, B por C3 e Dama C7, com a ideia claríssima. Tocou aqui o peão de C3, e eu te pergunto, o Magnus defendeu esse peão? Não, esse é o primeiro lance surpreendente da partida, o Magnus aqui já inventa algo novo na história do xadrez. Torre B1, isso aqui é uma inovação teórica. Esse lance é uma invenção, provavelmente, uma preparação do Magnus Carlsen, nessa posição ele tá dando aqui o peãozinho de C3, mas com uma ideia muito clara de gambitar o peão em troca do desenvolvimento. E eu te pergunto, o Duda tomou esse peão? Não. E dá pra compreender por que o Duda não tomou, por quê? Se ele tivesse jogado Dama por C3, provavelmente a ideia do Magnus seria jogar o lance Bispo D2, toca a Dama, e agora a Dama tem que perder mais um tempo. Volta, e agora Bispo em D3, e observem que aqui o Magnus já teria muitas peças já desenvolvidas, uma sequência possível pra gente entender a ideia. Bispo D6, Rock e Rock e Dama E2. E observem que as peças do Magnus já estão atacando ali o rei, e o polonês ainda não desenvolveu as peças dele. Só o Bispo tá jogando. Então isso aqui seria um problema do ponto de vista de dinamismo e desenvolvimento das peças. Por conta disso, o Duda não tomou o peãozinho de C3. Ele jogou aqui Cavalinho em D7. Botou uma peça pra jogar, lógico, natural. Só que aqui o Magnus faz o segundo lance surpreendente da partida. O Magnus jogou agora o lance Bispo em D3, e vocês devem estar se perguntando, mas Rafael, por que esse lance é tão surpreendente? É um desenvolvimento? Então, agora o Duda vai mostrar por que esse lance é surpreendente. O Duda agora joga a Dama por C3, e o Magnus aqui não tem mais o Bispo D2, porque senão tá caindo o Bispo em D3. E agora? Qual que é a ideia do Noreguês? E nesse momento, o Magnus joga o terceiro lance surpreendente da partida. Que lance é esse, Rafael? Rei F1. O Magnus aqui tem um peão a menos, e tá sem o Rock. Inacreditável essa ideia. E o mais inacreditável vai vir na sequência. É absurda essa partida. Nessa posição, o Duda jogou o lance Bispo em E7, e agora o Magnus joga H4. Olha que ideia! Ele quer jogar torre H3, torre G3, e atacar aqui pela coluna G, como se não houvesse amanhã. O Noreguês redescobrindo, reinventando o xadrez. Isso não pode dar certo. A partida seguiu com o Rock jogado pelo Duda, torre em H3 jogado pelo Magnus, cavalinha F6 melhorando a posição das peças, cavalinha F5 botando o cavalo num posto avançado, e opa, Rafaelzinho, o Magnus aqui tá pendurando um peão de D4, então não pode tomar esse peão, senão tem Bispo por H7, cheque, e cai a dama. Sempre tem um periguinho, o Noreguês tá jogando de brancas, né? Nessa posição, o Duda jogou o lance Dama H5, fica de olho aqui no cavalo, mas o peãozinho tá defendendo, não tá tão clara a ideia desse lance. Nesse momento, foi jogado o lance torre em G3, e aqui, o Magnus já começa uma ameaça de ataque violenta. Ele tá ameaçando jogar o lance Bispo por H6, e cuidado, pressão muito forte no ponto de G7. Foi jogado, então, o lance, lógico, rei H8, descravando o peão da coluna G, Bispo em G5 jogado pelo Magnus Carlsen, e nessa posição, por incrença que pariu, o Magnus já tem 3 pontos de vantagem. A gente aqui tá no lance 16, ele tá jogando contra o atual campeão da Copa do Mundo Feed, e tá ganhando no lance 16 com 3 pontos, já é uma vantagem decisiva. Nesse momento, o Duda joga o lance H6, querendo expulsar o Bispo, e aqui, o norueguês vai pra uma linha que é um absurdo, um assombro. O Magnus aqui faz uma jogada brilhante, inacreditável. Que lance foi esse, rapazinho? Bispo por H6, o Magnus tá descontrolado. Tá decretado a partir do dia de hoje, o Magnus tá descontrolado. Nesse momento, o Duda tomou o Bispo, e o Magnus jogou Dama F3. E a ideia do Magnus, nessa posição, é jogar Dama F4 e ameaça mate. Simples assim. E aqui, o Duda abandonou essa partida, que é um verdadeiro assombro. No lance 18, o Magnus Carlsen, com 3 lances absurdamente malucos, ganha do polonês Ian Duda no Chess Tour, numa partida de ritmo rápido, 15 minutos, surpreendentemente, uma partida brilhante. Rafaelzinho, mas por que o Duda abandonou? Porque a ideia de Dama F4 e Dama por H6 é muito, muito forte. Por exemplo, uma continuação possível, que eu avaliei aqui nessa posição, seria jogar o lance Dama D2, com a ideia de limitar aqui o Dama F4, pra tentar não perder a partida. Só que aqui o Magnus teria torre D1, provavelmente ele já tinha visto tudo isso. E agora o Duda teria que jogar o lance como Dama C3, e agora Dama F4, e aqui? Como defender o mate? É muita peça atacando o Rei. Se jogar o lance cavalo G8 pra segurar a casa de H6, vem uma ideia muito forte do Magnus. Cavalo por F7, e olha lá, o Rei tá trancadinho, não tem nenhuma casa de fuga, é forçado. Corre por F7, e depois de Dama por F7, não tem mais como defender essa posição, porque olha lá, aqui tem muitas ameaças de mate. Dama por G8 é mate, Dama G7 é mate. Dama H7 é mate, torre por G8 é mate também, então não tem mais como salvar. Uma partida, uma miniatura, 18 lances apenas, com 3 ideias inovadoras, o Magnus vence a partida do Ian Duda sem dar nem uma chancezinha. Uma partida muito bonita, muito surpreendente, que o Magnus tenha ganhado um jogador tão forte com 18 lances, com 3 ideias que não são ideias tão naturais no desenvolvimento da abertura do xadrez. Então tá aí, pessoal, comentem aí embaixo o que que tá acontecendo com esse norueguês. Se tu gostou desse vídeo, não esquece do likezão aí embaixo, e até os próximos vídeos.